Oi, oi pessoal, voltei aqui, né, pra próxima aula e vamos dar continuidade aqui no nosso vestido aqui, tá? Então agora a gente vai começar a subir ele pra cima, deixa eu mostrar aqui uma foto pra vocês terem noção do que a gente vai fazer agora. Bom, gente, a gente tá bem aqui, ó, tá vendo? Nessa partezinha aqui, ó. Então a gente vai começar a fazer isso aqui, ó, até chegar mais ou menos aqui assim, ó. Gente, essa partezinha aqui, ó, tá quase na cintura, tá vendo? Quase chegando aqui na cintura, tá bem abaixo, acho que tá em cima do umbigo aqui, abaixo do umbigo um pouquinho, tá? Que a gente vai trabalhar isso aqui até chegar. Tem umas fotos que aqui a gente faz mais carreira, esses aqui estão bem mais pouca carreira, mas não tem problema. A gente vai fazer, faltando umas duas ou três carreiras, a gente vai começar a fazer uma diminuição pra já afinar, pra ficar, quando for fazer a cintura já tá um, já tá uma diminuída, já tem diminuído um pouco, pelo menos um pouco, né? Então, vamos lá, né? Eu vou fazer bem devagarzinho, por causa da nossa cor, não ajuda muito, tá bom? Então, pra sim facilitar pra vocês e também pra mim, né? Ó, tá vendo? Vou pegar essa pétalazinha aqui, ó, tá vendo? Ó, tem essa e essas duas aqui, eu vou usar essa do meio aqui, ó. Vou pegar bem em cima dela aqui, por aí. Deixa eu ver se dá pra mim melhorar aqui a imagem. Bom, bora aqui, né? Bem aqui, tá vendo, ó? Bem aqui, tem um pontinho, pontinho baixo, eu vou ver bem nesse meiozinho desse pontinho baixo aqui, deixa eu ver se eu dou conta aqui, peguei aqui, eu vou fazer um pontinho baixo, tá? Ó. Vou puxar aqui, que tá bem chatinho de fazer. Ó, puxei aqui, vou fazer uma, duas. Quem tiver fazendo ponto alto tradicional, só duas correntinhas dá, porque o ponto baixo aqui vai equivaler a uma correntinha, aí você faz mais duas correntinhas pra dar de separação. ó, vou voltar no mesmo lugarzinho e vou fazer mais um ponto alto, tá? Agora, eu vou fazer aqui, uma, duas, três, quatro correntinhas, vou laçar e vou vir aqui nesse meiozinho aqui, gente, ó. Nesse meiozinho aqui, ó, vocês dão uma puxadinha na linha pra ela ficar mais ou menos quase da altura aqui, tá? Ó, pra ficar mais, pra ficar um tamanho já adequado pra ela, tá vendo? Ó, dá uma puxadinha aí, ou você não faz ponto alto duplo, mas eu prefiro dar uma puxadinha pra não diferenciar os pontos, ó. Vou voltar, vou dar uma puxadinha, ó, vou fazer mais aqui, mais três pontos altos. Ó, deixa eu pegar a direita. Mais três pontos altos. Uma, duas, três. Duas correntinhas e mais três pontos altos de separação, ó. Um. Eu tô fazendo meu alongado por causa da linha, tá? Duas, três. Mas você pode dar uma puxadinha, que aí os tamanhos ficam tudo igual, ó. Deixa eu pôr aqui embaixo aqui, que eu acho que vai dar pra vocês verem melhor por causa da cor do forro aqui de baixo. Então, eu mudei aqui a cor, ó. Tá vendo? Ela ficou um tamanho só. Agora, vamos continuar aqui, vamos fazer quatro correntinhas novamente. Ó, uma, duas, três, quatro. Vou laçar. Eu acho que já dá pra ir lá pro meiozinho aqui, ó. Vou fazer o ponto alto. Opa. Aqui, ó, lá pro meio de lado novamente, ó. Aqui, ó. Vou fazer meu ponto alto. Um ponto alto. Duas correntinhas. Mais um ponto alto. Essas são as repetições que a gente vai fazer, tá vendo? Agora, ó, uma, duas, três, quatro correntinhas. Aí, eu já vou vir aqui pra dentro, ó. Vou fazer três pontos altos. Uma. Duas. Três. Duas correntinhas. Mais três pontos altos novamente. Uma. Duas. E três. Ó. Mostrar pra vocês como que tá ficando novamente. Ó. Deixa eu pôr aqui na mão, que eu acho que pra visualizar melhor fica... Na mão fica melhor, tá vendo? Ó. Mas se você achar que tá muito longe, quiser acrescentar mais algum ponto, pode, pode colocar aqui, tá vendo? Onde que tem aquela correntinha. Mas eu acho que assim, já fica legal que fique quase igual a da do vestido ali, tá? Vamos continuar aqui. Que essa carreira vai ser dessa forma, ó. Quatro correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Vou laçar. Vou vir aqui no meio, ó. E vou fazer um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Na próxima a gente faz uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou laçar. Vou vir aqui, ó. No meu intervalinho. E vou fazer quatro, três pontos altos. Um, uma, duas, e três. Duas correntinhas e três pontos altos novamente. Uma, duas, e três. Essa vai ser a nossa repetição. Só vai ser desse jeito aqui, ó. Um com um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Correto, quatro correntinhas. Aí aqui dentro faz três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. E continua. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui bem em cima da florzinha aqui, ó. Eu vou fazer... Fazer um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto. Então, essa aqui vai ser a nossa carreira, tá? Gente, eu vou falar pra vocês. Eu fiz mais longinho que assim, desse jeito. Porque a minha linha deu uma cedida um pouquinho, tá? Ficou um pouquinho maior do que eu queria. Mas, se vocês... Essa linha de vocês falaram, Ah, Chile, mas se eu fizer esse aqui, ela vai fechar? Gente, o intuito dessa parte agora é começar a fechar um pouquinho. Porque, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Não, acho que nessa foto é muito bom. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Essa aqui é a parte maior da bunda, ó. Aqui do nosso quadril. Então, ele vai diminuindo, tá vendo? Ó, ele vai fechando. Então, eu não posso abrir aqui também. Eu tenho que ir fechando nela também, tá vendo? Pode ver que essa aqui tá da mesma forma que eu tô fazendo, ó. Tá vendo? Ela tá um pouquinho longe. Eu coloquei mais correntinha, pra não ficar muito fechadinho. Então, vou fazer quatro correntinhas. E também, quando a gente for fazer diminuição, já dá um efeito bem grande quando a gente tirar aqui, por exemplo, duas correntinhas. Ok? Então, eu vou fazer essa carreira aqui todinha. Vou voltar pra gente iniciar a próxima carreira, tá bom? Bom, já cheguei aqui no final, tá vendo? Fechei aqui na segunda correntinha com ponto baixíssimo. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo aqui dentro, ó. Puxar aqui. Agora, a gente vai iniciar aqui com... Deixa eu arrumar aqui. Uma, duas, três correntinhas. Vou laçar. Vou fazer mais duas, dois pontos altos aqui. Uma. E dois. Dentro aqui, dessa... Desse espacinho. Agora, eu faço aqui duas correntinhas. E vou repetir aqui. Vou fazer mais três pontos altos. Uma. 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 Duas. E três. Três pontos altos. Ó, tá vendo? Aonde que tinha só um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto, agora ele vai ficar com três, tá vendo? Isso aqui é a intercalação da gente que a gente vai fazer agora. Ó, agora eu vou fazer quatro correntinhas aqui, ó. Uma. Duas. Três. Quatro correntinhas. Eu vou laçar, ó. Aqui, ó. Nesse meinho aqui, ó. Entre esses três pontos altos e esses três de cá, a gente vai fazer aqui, ó. Um ponto alto. Duas correntinhas. E um ponto alto. Opa. Troca aqui, peguei a agulha errada. Agora eu vou fazer quatro correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Vou vir aqui, ó. Aonde que tem só um ponto alto, duas correntinhas, a gente vai fazer três pontos altos. Uma. Duas. E três. Duas correntinhas. E três pontos altos novamente. Uma. Duas. E três. Quatro correntinhas. Duas. Três. Quatro. E aqui, ó. Vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. E um ponto alto. Agora, a nossa carreira vai ser dessa forma. Vai repetir dessa forma aqui, ó. Tá vendo, ó? Aonde que tiver só um ponto alto, duas correntinhas, a gente vai fazer esse lequezinho de três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Intervalho de quatro correntinhas. Aqui, ó. O anterior era um lequezinho de três. Então, agora, esse aqui vai ficar assim, ó. Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Até chegar dessa forma que tá aqui. Ó. Desse jeito aqui. Até chegar, gente, aqui, mais ou menos, abaixo do umbigo. Faz uns dois centímetros a menos. Porque eu quero ainda fazer uma diminuição antes de chegar aqui, ó. Pra fazer essa separação desse desenho aqui, tá vendo? Fazer a diminuição aqui. Então, quando tiver faltando uns dois centímetros, três centímetros pra chegar aqui no umbigo. Abaixo do umbigo aqui. Aí, eu vou voltar pra mostrar pra vocês e medir aqui quantos centímetros que tem daqui aqui. Antes de começar a diminuição. Pra vocês terem mais ou menos ideia. Mas, põe aí no corpo, mede do umbigo aqui, ó. Ao quadril. Mede essa altura aqui. Pra vocês terem mais ou menos quando é que vocês devem parar. Quando é que vocês devem começar a diminuição. Aqui tá abaixo do umbigo. Esse aqui, tá? Tá vendo? Você vai pegar aqui, ó. Essa parte de cima do quadril. Tá vendo aqui, ó? Bem em cima da bunda. Então, vocês vão pegar daqui e até abaixo do umbigo ali, tá bom? Vocês vão fazer essa medida pra gente, quando chegar, pra fazer a cintura. Essa parte aberta aqui, ó. Que ela vai debaixo desse ossinho aqui. Debaixo da axila aqui, tá vendo? Vocês podem ver. Vai bem antes da axila, tá vendo? A gente vai fazer esse desenho aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui o meu até chegar mais ou menos aqui assim, né? E aí, eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. E a gente começa já fazendo a diminuição, tá bom? Bom, gente. Já fiz aqui todas as minhas carreirinhas, tá vendo? Ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui também. Deixa eu dar um zoom. Ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Uma, duas, três, quatro carreirinhas eu fiz diminuição. Só que eu fiz as diminuições só nas correntinhas. Tá vendo, ó? Em vez de eu colocar quatro, eu coloquei só duas, tá? Então, vocês... Vê de vocês aí. Porque, assim, o meu tamanho, gente, não é um tamanho grande. Se for uma pessoa maior, é claro que ela vai fazer mais... Não, mas pode fazer a mesma que tem diminuição. Só que ela vai fazer mais carreira. Então, aqui, ó. Essas carreiras que eu precisei, eu fiz 10. Tá? 10 carreirinhas. Vou medir aqui pra me ver quantos centímetros que deu. Essas 10 carreiras. Deu 9 centímetros, tá? Mas isso vai de cada pessoa, tá? Porque, tipo, o meu tamanho é um tamanho mais pequeno. Uma pessoa pequena, né? Que eu sou uma pessoa pequena. Então, fiz só 10 carreirinhas, deu 9 centímetros, tá? Então, lembrando que em quatro carreiras, eu fiz a diminuição pra ele dar uma fechadinha aqui, ó. Tá vendo? Só pra dar uma fechadinha que vai chegar na cintura. Pra quando chegar na cintura, eu não vou ter que fazer muita diminuição, ok? Então, agora a gente vai começar aquela parte que vai diminuir pra deixar o local de colocar aquelas florzinhas ali no meio. Eu fiz uma parte aqui já, vou mostrar até pra vocês como que a minha parte ficou. Por que que eu fiz isso? Porque, gente, eu tava numa dúvida cruel. Então, eu preferi fazer e já mostrar, já trazer um trabalho já pronto, tá vendo, ó? Aqui eu comecei a diminuição, bem aqui, ó. Cadê a marcação? Aqui, ó. Eu tirei a marcação, gente. Não tem nada não, vocês vão mostrar pra vocês, vocês vão entender, tá vendo? A gente, eu comecei a diminuição bem aqui, ó. Bem aqui, nessa, nessa aqui, ó. Diminui, diminui, aí parei de diminuir, subi quatro carreirinhas sem diminuição, depois eu fiz os aumentos, que essa parte aqui é a parte que vai pro seio, tá vendo? Isso aqui ficou mais ou menos na cintura, ó, essa parte aqui, ó, né? Ficou daquele ossinho, da cintura baixa, que eu sempre falo cintura baixa, passou pela cintura, né, diminuiu até a cintura, subiu e aumentou. Ok? Então, vocês tem que ter, gente, a medida total, a medida da... Da... como eu falo? Da... Ai, gente, do quadril até a cintura pra vocês fazerem mais ou menos o tamanho, tá? Esse aqui, ó, tá vendo, ó? Que ficou do quadril, né, a parte do quadril, até chegar naquele ossinho, tá vendo, ó? Até chegar, acho que foi no ossinho mesmo que eu fiz, até chegar acima daquele ossinho, daquele ossinho, tá vendo? Naquele ossinho mesmo, que é... que eu falo cintura baixa, tá bom? Fiz até aqui, ó, daqui, ó, da cintura até aqui. Tá vendo? Cintura não, do quadril, tá vendo? Cintura não, eu peguei e fiz. Meu, tá aqui, ó, essa parte aqui, vai ficar lá embaixo no bumbum. Então, eu fiz, trabalhei essas medidas todas, eu acho que vocês podem fazer igual. Se for uma pessoa maior, que aí você faz umas carreirinhas, mas vai fazendo, vai medindo pra vocês terem noção mais ou menos, tá? E aqui eu fiz a diminuição, ok? Que aqui vai ficar aquele local ali, ó, que vai ficar a flor. Peraí que eu pego uma flor ali, que eu tenho uma pronta, que eu fiz pra mim fazer baseado mais ou menos, eu vou mostrar pra vocês. Ó, já fiz aqui a florzinha, que não dá pra... vou colocar ela de lateral, eu tintei os dois lados pra vocês entenderem direitinho. Deixa eu tentar aqui, ver se tá, vai se vai dar certo, ó. Ela vai ficar aqui assim, ó, tá vendo, ó? Ó, aqui assim. Onde que tá o início? O início, aqui, ó, ela vai ficar aqui assim, ó. Não precisa se preocupar, que eu acho que isso aqui vai dar certo nela, ó. Ó, ela vai ficar assim, tá vendo? Ela vai ficar nesse, nesse buraquinho aqui que a gente fez, né? Claro que ele não tá emendado agora, mas quando for emendado, ele vai ficar bem bonitinho. Então, vocês vão fazer essas carreiras, por exemplo, fez toda essa carreirinha aqui, ó. É, eu fiz dez repetições aqui de lequezinho, né? Fiz dez, faz a de vocês, tira a medida direitinho, pra não dar nenhum defeito, tá bom? Que aí a gente começa a diminuição. Vai, quando chegar ali naquela parte da cintura abaixo ali, que é onde que fica aquele ossinho, vocês param de fazer e vão começar a fazer a diminuição. Essa é a medida certa, você chegar até no ossinho, naquele ossinho, tá? Se você quiser fazer mais pra cima um pouquinho, não tem nada, mas tem que chegar lá na cintura abaixo, ok? No Instagram tem mostrando a figura lá, vou só pôr ela aqui no cantinho, pra vocês verem onde que é a cintura abaixo, tá? Eu vou colocar aqui no cantinho a fotozinha e ver se eu consigo marcar lá onde que é, tá bom? Agora vamos pra próxima etapa. Bom, vamos começar agora a fazer a nossa diminuição. Então, pra fazer a diminuição, vocês precisam contar quantos pontinhos vocês têm desses aqui, ó. Ó, desses aqui, tá vendo? Quantos lequezinho que vocês têm? Total, tanto é cheio, como esse aqui, sabe? Só com um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. No meu caso, eu tenho 32 desse ponto. Então, eu tenho que dividir minha peça, pra mim fazer frente e costa. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, contar todinho os pontinhos de vocês e depois dividir por dois, que vai dar o resultado de quantos lequezinho que você tem. Esse meu aqui, ele deu par, tá? Deu parzinho, deu 32. Eu dividi por dois, deu 16. Mas se no seu caso, seu, é, deu ímpar, aí você vai deixar um sem trabalhar, tipo, o que deu ímpar, né? Então, eu ia começar, é, como meu deu ímpar, então eu vou deixar esse aqui sem trabalhar. E trabalhar o restante, vai ficar um sem trabalhar, tá bom? O bom, se tivesse dado par, mas não deu par, ok. Aí você, por exemplo, começa aqui, né? Igual aqui, esse aqui tá começado, que é a parte de trás, que eu fiz a parte de trás primeiro. Esse aqui também não tem frente e trás, só é definir frente e trás depois, quando a gente chegar lá em cima. Então, eu fiz já uma parte, né? Comecei aqui, ó, no meu que deu 16. Por exemplo, o seu vai dar 17, né? 17 pontozinho. Ficou 16 pra frente e 17 pra trás. Aí, o que você vai fazer? Você vai começar a trabalhar aqui a frente, né? Quando você começar a parte de trás, você não vai trabalhar esse pontinho aqui, você já vai começar a trabalhar aqui. Vai deixar ele aqui, ó, pra lateral, ok? Porque aí, se você deixar pra lateral, não vai mostrar, tipo, o defeito que ficou, ou um ponto que sobrou aqui na peça, tá? Então, você faz assim, deixa um pontinho aqui, ó, e começa a trabalhar o de cá. Pra ele dar par até você chegar no final, ok? Deu ímpar, filhando, meu, deu ímpar. O que que eu vou fazer? Trabalhou a parte da frente. Quando você começar a parte de trás, marca aí esse que deu ímpar, tá vendo? Vai sobrar um. Você faz trabalho, começa trabalhando, deixa ele de lado. Começa trabalhando aqui pra cá, até chegar aqui, ó, no outro pontinho, tá? Porque, ó, tá vendo, ó? Aí, isso vai dar certo. Ou se não chegar no final, sobrou um, você não trabalha ele, tá? Vai trabalhar só par, parzinho, tá? Porque se não chegar aqui, ó, quando a gente fizer, quando chegar aqui pra gente na parte de cima, não vai dar certo, tá? Então, se deu ímpar, deixa um, não trabalha um pontinho, começa trabalhando no pontinho que vai dar par, ok? Então, o meu aqui deu 16, certinho. Então, eu vou começar, ó, tem aqui pra mim começar. Tá marcado aqui o 16. Quando você for contar, vocês mesmos já deixa sem marcar aquele pontinho que você não for trabalhar. Tá vendo? Eu comecei ele aqui, ó, nessa parte aqui, ó, ó, nessa partezinha aqui do meio. Comecei aqui a minha diminuição. Então, da mesma forma, eu vou começar de cá agora a minha diminuição. Vou vir aqui, ó, no meio certinho aqui, ó, do, deixa eu tirar aqui meu, meu, meu alfinetinho. Ó, eu trabalhei, não, vou deixar aqui só um antes, vou mostrar pra vocês. Comecei aqui, tá vendo, ó, no 16, ó. Eu não vou começar aqui, vou começar no 16 daqui, entendeu? Então, eu vou vir aqui, ó, tirar meu, meu, meu alfinete. Vou começar aqui no 16 da parte de trás. Nossa, a porta vai bater. Ó, fui fechar a porta, senão eu ia bater. Vou começar aqui, ó, no 16 da parte de trás. Vou dar frente, qualquer um, né? Deixa eu aumentar aqui os meus. Aí. Vou vir aqui, ó. Ou faz ponto baixo ou ponto baixíssimo. Mas no meu caso, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Depende de cada um como que vai fazer. Depois eu arremato essas linhazinhas aqui. É tão chato essas linhas pra arrematar, a gente tem noção. Já tem que fazer arrematando pra não dar problema lá na frente. Ó, eu vou subir aqui. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou laçar e eu vou vir, ó, já aqui por... Deixa eu tirar esse aqui pra ficar, ó, o reflexo, ó. Já vou começar aqui no próximo ponto. Aqui eu não vou trabalhar, vou trabalhar só as quatro correntinhas. Eu vou vir aqui nesse pontinho aqui e já vou começar a trabalhar o meu lequezinho. Como ele é um pontinho aberto, vou fazer três lequezinho. Três ponto alto, quer dizer, né? Três lequezinho não, gente. Três ponto alto, duas correntinhas e mais três ponto alto. Agora a gente vai trabalhar normal, ok? Até chegar lá na outra marcação que a gente fez. Três, ó, duas correntinhas. Eu vou continuar com duas correntinhas, gente, tá? Eu fiz as diminuições, né? Quatro carreiras de diminuição com duas... Em vez de quatro correntinhas, eu fiz duas. Então, aqui eu vou continuar porque aqui é a parte da cintura, tá? Ó, fiz duas correntinhas. Vem aqui, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto. Opa! E um ponto alto. Duas correntinhas. E aqui, ó, vou fazer três. Então, eu vou trabalhar até chegar nesse aqui. Não vou trabalhar aqui, não, onde que tá a minha marcação, não. Vou trabalhar normal até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, ó, eu volto pra gente fazer essa diminuição aqui junto, tá bom? Bom, tô chegando aqui já no final, tá vendo, ó? Aqui já é a minha... Onde tá a minha marcação. E agora, o que que eu vou fazer? O que eu trabalhei normal, tá vendo? Até chegar aqui, ó, no penúltimo ponto. Agora, a gente vai fazer a diminuição aqui. O que que eu vou fazer? Não vou fazer correntinha, vou dar aqui, ó, uma, duas, laçadinha na agulha. E vou vir bem aqui no meio do meu leque, tá vendo, ó? Bem no meio aqui, ó. Opa! E vou fazer um ponto alto duplo, bem aqui no meio. Ó, um. Já mais dois e... Viu? A gente fez aqui a diminuição aqui no último ponto, ó. Igual a gente fez de cá, ó. Tá vendo? Ó, da mesma forma. Ó. Agora, a gente vai voltar novamente aqui, né? Pra ir fazer uma diminuição. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou duas correntinhas. Vou virar aqui o meu trabalho, ó. Vou vir aqui dentro. Vou fazer um ponto baixíssimo. E agora, a gente vai fazer uma diminuição aqui também. Vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas. E vou vir aqui dentro e vou fazer meu leque, ó. Um ponto alto, duas correntinhas. E um ponto alto. Então, a gente começa também fazendo diminuição, tá? Ó. Tá vendo? A gente diminuiu aqui também. A gente diminuiu aqui e diminuiu aqui agora. Agora, eu vou trabalhar normal até chegar lá no finalzinho da minha peça de novo, tá? Vou trabalhando aqui. Onde que tem ponto leque, uma correntinha, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. A gente vai fazer três pontos altos. E onde tiver três pontos altos, a gente vai fazer só um lequezinho de um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Então, a gente vai trabalhar assim, desse jeito, até chegar lá no final. Aí, quando chegar lá, faltando um pro final. Deixa eu ver que tá onde que é. Eu tirei a marcação, né? Agora vai ser difícil de achar. Quando eu chegar bem aqui, ó, no penúltimo, que esse aqui é o último agora, tá vendo? Quando eu chegar aqui, aí eu volto pra gente fazer a diminuição desse aqui, tá vendo? Desse aqui. Porque aqui a gente fez a diminuição, tá vendo? Onde que tem as quatro correntinhas. E fez um desenho moleque. Então, a gente vai trabalhar só até o penúltimo, né? E não vamos trabalhar o último, não. Sempre vai ser assim. Eu vou deixar marcadinho. Sempre vou deixar marcadinho pra vocês verem. Então, aqui a gente vai fazer a diminuição. Onde que tá marcado, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui o meu, todinho. Aí, quando chegar aí, eu volto pra gente fazer a diminuição. Viu que é simples a diminuição. Não tem segredo. Vou marcar aqui o meu penúltimo também. Aquele que a gente fez anterior. Pra quando for voltar, eu não ter erro. Ó, tá vendo? Então, eu vou fazer aqui a minha diminuição e volto. Bom, eu cheguei aqui no penúltimo, ó. Onde que tá a marcação do meu último? Aí, eu não vou fazer a correntinha. Eu fiz aqui o pontinho leque. Um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto. Agora, eu vou dar duas laçadinhas. Ó. Vou vir aqui no último ponto. E vou fazer um ponto alto duplo, tá? Ó. As nossas diminuições, gente, são feitas dessa forma. Então, não tem muito segredo. Não tem muito o que explicar. Não é... Não tem complicação nenhuma. Então, vamos começar agora novamente a fazer a próxima diminuição. Então, eu vou fazer só essa diminuição com vocês e vou terminar aqui essa parte. Ó. Fiz duas correntinhas. Vim aqui, eu fiz um ponto baixíssimo. Aí, aqui, a gente também começa a fazer a diminuição. Opa, gente. Fiz aqui errado. Aqui, ó. Era ponto cheio, tá vendo? Eu fiz... Aqui, ó. Tá vendo? Era aqui o lequezinho. Ai, ai. Deve eu voltar aqui. Deixa eu terminar. Então, vamos terminar junto essa daqui. Como aqui é só lequezinho, vamos fazer três pontos altos. Na penúltima que eu tô trabalhando, viu, gente? A última é de cá. É porque eu errei aqui, quando eu fui fazer. Ó. Três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Hoje eu não tô sozinha em casa. Aí, o filho vem, né, passar o final de semana comigo. Aí, eu fico conversando com ele e esqueço do que eu tô fazendo. Mas tem que matar a saudade, né, gente? Eu vejo ele de vez em quando. Porque o meu rapaz foi pro exército, né? Então, tem que fazer crochê e matar a saudade. Então, o meu último ponto é esse aqui. Então, eu vou dar duas laçadas. Eu consertei aqui meu erro, né? E vou fazer aqui meu ponto alto duplo. Aqui. Aí, eu faço duas correntinhas. Opa, duas correntinhas. Eu vou virar. Aí, eu venho aqui dentro, ó. Nas correntinhas, tá vendo? Isso aqui é só pra dar altura aqui. Esses dois... É... Só pra dar altura, não, gente. Só pra voltar aqui no meiozinho aqui. Por isso que eu faço. Só pra gente voltar essas duas correntinhas. Só pra voltar. Então, eu aconselho vocês fazerem. Nem mostra, tá vendo? Ó, que você fez as duas correntinhas. Esse aqui é o anterior, ponto alto duplo, tá vendo? A gente não mostra. Então, só pra ficar um trabalho mais bonitinho. Então, vamos subir aqui uma, duas, três, quatro correntinhas. Que a gente vai diminuir esse ponto. E vamos ver aqui pra dentro. E já vamos trabalhar ponto cheio aqui dentro, ó. Com três pontos altos. Uma. Duas. E três. Duas correntinhas. E três pontos altos. Então, a gente vai fazer assim até chegar lá no final. Chegou no penúltimo ponto, você faz o penúltimo. E no último, você faz um ponto alto duplo, ok? Igual eu fiz aqui. Igual a gente fez aqui nesse finalzinho aqui, tá vendo? Ó, fiz um ponto alto duplo. Aí, depois que eu fiz meu ponto alto duplo, fechei aqui, né? Fiz duas correntinhas, vim pro meio, né? Fiz aqui, ó. Fechei aqui o ponto alto duplo. Aí, o que que eu fiz? Fiz duas correntinhas, vim pro meio. Subi meus quatro pontos altos, né? Que é o... Parece fazer a diminuição. Fiz aqui meu lequezinho. E vou prosseguir aqui trabalhando. Vou fazer só essa aqui com vocês. E aí, a próxima vocês já vão fazer. Eu vou sozinhos, viu, gente? Pra não ficar uma aula muito grande. Porque tem muito tempo pra fazer. E eu tô com três vídeos, gente. Pra pôr no YouTube. Do macacão, que é a aula paga. E agora, uma saia. Como a menina me pediu, pra ver se dava uma ajudinha pra ela. Já que eu vou ter que dar uma ajudinha pra ela, eu já faço a saia e jogo lá no canal. Então, eu não posso ficar enrolando muito, não, tá? E esse é uma coisa fácil, gente. Esse vestido é um vestido fácil de fazer. Não é difícil. A gente acha que é difícil, né? Mas quando a gente começa a fazer ele, a gente vê que ele é um vestido prático. Fácil de fazer, bonito, tá? Então, vou fazer aqui pra chegar no final. Aí, quando chegar no final, vem fazendo a... Vem fazer a diminuição. E explicar quantos lequezinhos desses a gente tem que deixar, tá bom? Falei que ia fazer essa última diminuição, né? Com vocês. Depois, vocês iam terminar sozinhos. Fui olhar aqui, gente, já. Tá na minha, quase na minha última diminuição. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontinhos só. E eu, no meu caso, vou diminuir. E quero que fique oito pontos. Então, vou fazer aqui os últimos com vocês, tá? Minhas últimas diminuição, né? Vou fazer só mais uma diminuição. Porque eu quero que fica oito pontinho desses, tá? Agora, eu vou aqui, ó, dar a laçadinha aqui, duas laçadinhas. Vou vir aqui e vou fazer mais uma diminuição. Ó, duas correntinhas. Eu vou virar. Essa é a minha última diminuição, viu, gente? Vou vir aqui dentro, ó. Fazer um ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas. E vou trabalhar aqui dentro. Ó, essa é a minha última diminuição. Então, vou fazer essa diminuição com vocês. E aí, volto, né? Quando eu voltar, já vou voltar subindo a nossa peça sem diminuição. Então, fiz só essa quantidade de diminuição aqui, tá, gente? Ó, duas correntinhas. Vou deixar aqui escrito aqui quantas diminuição eu fiz, tá? É, tipo assim, eu vou colocar assim. Primeira diminuição, segunda diminuição, quanto for tiver diminuindo. Porque aí eu acho que fica mais legal pra vocês. Se você fez mais carreira, se você deu mais, você pode fazer mais diminuição. Ou menos diminuição. Depende da peça de vocês. Só que eu creio que essa aqui é um tanto de diminuição. Ai, gente, errei de novo aqui, ó. Esse aqui é um tanto de diminuição adequada só, tá? Eu acho que não tem necessidade de mais que essa, não. Esse aqui é só ponto V. Ai. Deixa eu ver aqui direitinho, pra não ficar bagunçada ali. Esse aqui é só um lequezinho de ponto V. Ó. Eu errei aqui. Essa é vontade de terminar a peça, gente. Duas correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas. E aqui eu vou fazer lequezinho. Três pontos altos. Três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Então, eu vou fazer aqui a minha até chegar lá no final. Quando tiver faltando... Quando eu tiver na penúltima carreira... No primeiro e no último ponto, eu volto, tá bom? Bom, cheguei aqui também no nosso final. Ó, falta só esse aqui pra mim terminar. O que dá as duas laçadinhas. Vim aqui, eu vou fazer aqui meu ponto alto duplo. Deixa eu puxar aqui a linha. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá ficando. Deixa eu somar. Ficar aqui com essa linha aqui, gente. Ela desmancha facilmente de nada a conta. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Como que... Só a parte aqui, só essa parte. Como que ficou. Vou tirar o zoom. Ó. Tá vendo, ó? Fiquei com oito pontinhos só aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, agora a gente não vai fazer nem... Mais nenhuma diminuição. A gente só vai subir agora direto. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer quatro carreiras só de ponto... Esses mesmos pontos sem aumento. Então, eu vou começar aqui pra vocês verem como que vai ficar. Como que a gente vai fazer. Ah. Deixa eu falar algo pra vocês. Deixa eu que me dizer. Vai que você chegou aqui no seu. Não deu certo. Ou... Falou, Xirana, eu fiz o meu aqui. Aí eu fui medir. Não tá batendo. Gente, vocês mandam mensagem pra mim no Instagram. Facebook, gente. Eu não mexo. Não mexo. Vocês, sei lá. Vocês vão ficar boiando. Porque não vai ter resposta. Porque eu não mexo. Nem tenho ele baixado aqui no meu telefone. Então, vai no Instagram. Fala comigo lá no direct. Eu sempre vou estar respondendo. Porque é onde que eu mais interajo. É onde que eu mais visualizo. Onde que eu mais eu entro. Tá? Pra qualquer dúvida que você tiver do vestido. Vai lá. Fala comigo. Manda foto como que tá ficando. Que eu vou responder. Tá? Porque... Esse vestido aqui só tem umas complicações. São essas partes aqui pra gente fazer. Tá? Pra dar certo. Então, eu vou subir aqui três correntinhas. Da onde que eu tô aqui mesmo, ó. Eu posso subir essas três correntinhas. Três correntinhas. Essa correntinha só pra ficar aqui. É... Pera aí. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu virar aqui meu trabalho já logo. Vou vir fazer bem aqui, ó. Um ponto baixíssimo bem aqui. Pera aí. Eu passei. Vou colocar nesse primeiro ponto aqui, ó. Pra não ficar... Senão vai continuar fazendo aumento. Ó. Vim no primeiro ponto aqui desses três pontos. Vou subir aqui três correntinhas. Vou laçar. Vou aqui dentro fazer meu ponto leque. Ó. Um ponto alto. Duas correntinhas. E um ponto alto. Esse pontinho que a gente fez aqui, gente. É só pra... Pra ficar aquele ponto guia. Só pra guiar. Pra não ficar... É... Não ficar feio, sabe? Já vim direto pra cá pra não ficar feio, tá? Vamos fazer aqui duas correntinhas. Vão vir aqui. Vamos fazer um ponto alto. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Três pontos altos. Duas correntinhas. A gente vai trabalhar normal até chegar lá no último ponto. Trabalhando com onde que é leque com três pontos altos, você põe com três pontos altos. Aonde que é leque com um ponto alto e duas correntinhas. Vocês vão fazer assim. Até chegar... Aí, cadê o outro ponto? Aqui, ó. Deixa eu marcar ele aqui. Só pra vocês verem. Tá vendo? Aqui já é aquelas... Aquela... Então, até aqui, ó. Vocês vão fazer normal. Trabalhar. Agora, a gente vai trabalhar normal. Sem nenhuma diminuição. Ó. Meu último ponto. Tá vendo? Então, vocês vão fazer aqui três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. E quando chegar bem aqui, ó. Um ponto alto. Tá bom? Eu vou fazer. Quando chegar aqui, eu volto. Bom, eu cheguei já aqui no final. Tá vendo? Fiz aqui, ó. Ficou oito... Quatro desse e quatro desse, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá vendo? Oito lequezinho. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar laçadinha. E vou vir bem aqui, ó. Na quarta correntinha aqui. E vou fazer um ponto alto. Ó. Como que ficou. Agora, a gente vai fazer mais três repetições. Desse jeitinho aqui, ó. Repetir esses pontos aqui, ó. Vamos fazer mais três. Tem que ficar no total quatro. É... Deixa eu explicar mais uma coisa aqui. Vai ficar quatro. No meu caso. Vai ficar quatro. Aí, gente, essas quatro que eu tô fazendo aqui, ela vai ficar debaixo ali dos seios. Tá? Então, vocês vão fazer o seguinte. Vai pegar a medida debaixo dos seios até o quadril pra ver se quantos centímetros que vocês precisam de fazer, tá? Porque o meu, ela vai encerrar lá debaixo dos seios. Deixa eu pegar aqui a outra parte aqui. Pra mostrar aqui pra vocês, aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó. Ela vai encerrar aqui, ó. Debaixo dos seios. E a gente começa a fazer esses aumentos aqui, ó. Pra gente ver a medida... Pra tipo a... Vai fazer esses aumentos, gente. Que esse aumento aqui, ó. É a medida do busto, tá? Então, quando chegar debaixo dos seios, pega e tira a medida aí. Do baixo dos seios até o quadril. Pra ver quantos que dá o de vocês. Que vocês vão trabalhar agora, até chegar lá. No meu caso aqui, eu precisei de fazer quatro carreirinhas, tá? Não sei o de vocês aí, mas o meu só quatro carreiras deu. Então, a medida que você precisa. Que é abaixo do busto ali, ó. Aquela parte de baixo do busto. Eu vou colocar aqui também uma fotinha onde que é essa parte, pra vocês verem. Debaixo aqui do busto até a cintura. Até o quadril, gente. Até a cintura não. Até o quadril, tá? Que aí vai dar esse total que vocês vão saber quanto que vocês vão trabalhar. Vocês vão pegar a medida aqui de baixo do busto até o quadril, tá? Que é onde que vocês fizeram esse desenho aqui, ó. Aquela mais parte mais alta do coisa lá, tá? Agora, eu vou fazer aqui mais três carreiras. Fiz uma. Vou fazer mais três. Nossa, se Deus, a luz aqui estrova mesmo, tem hora. Vou fazer mais três, tá? E volto pra mim poder fazer com vocês os aumentos. Então, eu vou começar aqui só pra vocês terem noção como é que faz. Três correntinhas pra dar essa altura aqui desse ponto, ó. Que ele vai ficar na lateral, tá? Vou virar aqui, ó. Já vou vir aqui dentro, ó. Vou fazer o meu lequezinho. Com um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Então, essa são só repetições, tá? Vamos repetir três vezes, mais três vezes, desse jeito aqui, ó. Tá? Quando chegar lá no final, vocês vão no pontinho alto, faz um ponto alto. Sobe três correntinhas e começa tudo de novo, tá? Até chegar ali à altura do busto. Até chegar ali naquela parte de baixo do busto. Vou colocar a fotinha aqui. Vocês aí vão ver até onde que vocês devem trabalhar, tá bom? Então, vou fazer o meu. Quando terminar aqui, eu volto pra gente começar os aumentos, tá? Esse aumento a gente vai fazer do tamanho do busto. Quer dizer, a gente vai pegar quantos centímetros que tem o busto? No meu caso é 90. Vou pegar 90 e dividir por 2, que dá 45. Então, eu tenho que fazer ali aumento até chegar nos 45 centímetros, tá bom? Então, tô fazendo aqui. Vou fazer aqui até chegar lá no final com vocês. Pra não ter erro, né, gente? A gente tem que fazer as coisas. Porque, gente, é difícil trabalhar com essa linha por causa da cor e o brilho dela. É difícil pra mim fazer os vídeos e é difícil pra vocês visualizar aí. Tô tendo, pondo bastante luz pra ver se melhora. Tem hora que ajuda, tem hora que estrova a luz. Então, é uma complicação. Mas eu preciso usar essas linhas, gente. Então, vou usar elas. Não tem outra alternativa pra mim, a não ser trabalhar com elas. Porque não adianta ter a linha e não trabalhar, né? E essa linha é maravilhosa de trabalhar. Só que tem que ter um cuidado, que ela cede. Eu vi que ela cede bastante. Tive que desmanchar aqui, tirar uma florzinha. Por isso que eu demorei com esse vídeo, gente. Porque eu tive que fazer umas... Arrumar aqui as florzinhas. Eu coloquei tanto certinho de centímetro. Tirei alguns centímetros ainda, mas ainda ficou grande. Então, vai prestando atenção que vocês aí, vocês podem tirar. Porque realmente essa linha cede. É ótimo essa linha, gente. O brilho. As pessoas ficam apaixonadas. Só que é difícil trabalhar com ela, tá? Por causa da... Que ela cede, né? Ela dá uma cedida tanto pra baixo, quanto pros lados. Mas tá bom. Vamos aprendendo com ela, né? Não adianta. A gente tem que trabalhar com essas linhas mesmo. Porque os clientes gostam dessa linha. Ó, tô chegando aqui no final. Vou fazer três pontos altos. Duas correntinhas. Mais três pontos altos. Gente, o caimento pra essa... Que essa linha aqui pra peça que você quer que fica... Sabe, assim, a parte de baixo ali da saia fica bem soltinha. Essa linha dá esse caimento. Só que, como eu falei pra vocês, tem que ter um cuidado na hora de trabalhar com ela por causa disso. Que é uma, duas, na terceira correntinha. Eu vou fazer aqui meu ponto alto, tá? Ó, aí a gente vai... Vocês vão fazer da mesma forma. Vão fazer mais duas carreiras desse jeito. No meu caso, duas carreiras deu, viu, gente? Mas talvez quem tem mais ou menos o tamanho que eu tô fazendo aqui, dá certo. Então, eu vou repetir mais duas carreiras dessa. E volto pra gente fazer os aumentos. Bom, já cheguei aqui no meu finalzinho, ó, tá vendo? Fiz minhas quatro carreiras, ó. Um, dois, três, quatro. Agora, a gente vai fazer essa parte aqui, ó. Que é os aumentos, tá vendo? A gente vai começar agora os nossos aumentos. Tá? Eu vou explicar como que vocês vão fazer esses aumentos. Então, nós terminamos aqui, ó, com esse ponto fechado, tá? Então, pra gente começar os aumentos, né, eu vou fazer aqui sete correntinhas. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou virar aqui a minha peça. Vou dar a laçada. Ó, como a gente... Nós finalizamos aqui com o ponto fechado, aqui vai ser aberto, né? Então, se aqui vai ser aberto, nós temos que fazer esse aqui fechado. Se no caso aqui fosse aberto, aí a gente ia finalizar com um pontinho aberto. Começar aqui com um pontinho aberto. Por que com um pontinho aberto? Quando chegasse aqui, ele ia fazer fechado. Só que o nosso caso, ele aqui é fechado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer ponto fechado também. Porque não é intercalando um aberto e um fechado, um aberto e um fechado. Então, nós começando aqui, ó. Na quinta carreira, a gente fez quatro carreiras de ponto sem aumento, sem diminuição. A gente vai começar a primeira carreira de ponto com aumento, ó. Vou vir aqui, vou contar um, dois. Vou vir aqui no terceiro. E vou fazer um ponto alto. Ó, mais a laçada, mais um. Ficamos com três pontos altos. Ó, duas correntinhas e mais, no mesmo lugarzinho, três pontos altos. Se fosse ali ponto aberto, a gente ia fazer aqui aberto. Como ali é fechado, a gente vai fazer ponto fechado, tá? Duas, três. Ó. Essas duas correntinhas que a gente deixou aqui, ó, é a correntinha de... Deixa eu virar aqui direitinho. É a nossa correntinha de separação. Ó, vou dar, vou fazer aqui duas correntinhas de separação. E vou vir aqui, ó, vou fazer meu lequezinho aberto. Um ponto alto. Opa. Duas correntinhas. Ô, Deus. Pega direito, mulher. Duas correntinhas. E no mesmo lugarzinho, um ponto alto. Espero que vocês entendam essa parte aqui, gente, que eu expliquei, ó. Como aqui, ó, é ponto fechado, e aqui dentro a gente tinha que fazer esse pontinho aqui, ó, esse lequezinho aqui. Esse Vzinho. Tá vendo? Então, a gente fez aqui ponto leque com três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Se fosse o contrário, se fosse esse aqui. Então, o que você ia fazer? Você ia ver de fazer o ponto fechado, você ia fazer ponto aberto aqui dentro fechado. Entendeu? Vou fazer essa carreira e na próxima eu vou explicando de novo, tá? Então, eu comecei aqui, ó, com ponto fechado aqui. Comecei fechado aqui. Se fosse aberto, você fazia aberto, tá? Você ia fazer ponto aberto. Em vez de ponto fechado, né, lequezinho de três pontos altos, você ia fazer dois pontos altos. Então, eu vou chegar até o final fazendo, continuando trabalhando. Eu acho que lá no final ele é ponto, ponto aberto, se eu não me engano. Então, eu vou continuar aqui, ó. Meus aumentos, né? Fazer aqui duas correntinhas, vou pro próximo ponto aqui, ó, e trabalho. Então, eu vou trabalhar assim até chegar lá no final. Quando chegar no final, eu vou voltar pra gente dar continuidade aqui no nosso aumento, tá bom? Bom, eu já cheguei aqui no final, tá vendo? Aqui era abertinho. Então, o próximo que a gente vai fazer aqui também é abertinho. Então, eu vou fazer aqui, ó. Duas correntinhas. Vou laçar aqui minha linha, passar da laçadinha aqui na agulha. Uma, duas, três. Ó, vou vir aqui, tá vendo? Nesse pontinho aqui, ó. Tem três correntinhas aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo? Ó, vou vir aqui, ou o seu deve ser, ou não sei se a correntinha de vocês é pontual. Mas é aquele pontinho, ó. A gente vai vir aqui na terceira. Vamos tirar dois, de dois em dois. Tirei dois, mais dois, e mais dois, e mais dois, tá vendo? Então, aqui a gente vai trabalhar o nosso aumento. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Uma, duas correntinhas. Eu vou laçar novamente, só uma laçadinha agora, ó. Vou vir bem aqui, ó. Tá vendo, ó? Deixa eu ver se eu melhoro aqui a imagem pra ver se dá. Ó, bem... Bem aqui, tá vendo? Ó, que a gente deu, que a gente tirou aquela primeira laçada. Quando a gente tirou a segunda laçada aqui do ponto alto triplo, vou vir bem aqui, ó. E vou fazer um ponto alto só. Ó, vou tirar meu pontinho alto aqui. E ele ficou o nosso lequezinho, tá vendo, ó? A gente ficou com o nosso lequezinho, tá? Agora, eu vou repetir novamente. Vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Gente, lembrando, lá era ponto fechado, agora aqui é ponto aberto. Onde que eu falei pra vocês? Quando é ponto aberto, a gente faz, inicia com ponto aberto. Onde que é ponto fechado, a gente inicia com ponto fechado, tá? Porque esse aqui a gente tá iniciando uma outra carreira. Aí, quando a gente, por exemplo, se você iniciar com ela fechada e aqui é aberto, quando chegar aqui, ela vai ter, ela vai ter, fazer ponto fechado também. Então, se for ponto aberto, inicia com ponto aberto. Se for ponto fechado, inicia com ponto fechado, tá? Só pra vocês não ter dúvidas, tá? Então, aqui a gente vai fazer aqui, eu vou fazer mais uma correntinha. No início aqui do ponto fechado, eu vou fazer oito, porque ele vai ter que ter as correntinhas de separação, tá? Vou laçar, vou virar aqui o meu trabalho. Vou vir aqui, ó, vou contar. Nesse aqui, eu fiz oito correntinhas, gente, porque ele é ponto aberto. Quando for ponto fechado, você faz só sete, tá? Mas quando for esses pontinhos abertos aqui, iniciando, a gente faz oito, porque, tipo, fica três, fica duas de separação, ok? Eu vou ter que deixar aqui, ó, uma, duas, de separação, uma, duas, três de ponto alto e duas de separação de correntinha de separação, que são essas aqui, ó, tá vendo? Esse meizinho aqui, ó, então, ela vai ser aqui aberto, então, a gente vai iniciar com ponto aberto. Vou vir aqui, ó, um, dois, no terceiro eu vou fazer um ponto alto, ó, fazer um ponto alto. Então, ficamos com o nosso pontinho aberto, ó. Agora, eu vou fazer aqui, ó, duas correntinhas. E onde que é pontinho aberto, a gente faz pontinho fechado, bem aqui, ó, tá vendo? Eu vou fazer aqui, ó, dois, um ponto alto. Tirar um pouco desse zoom agora, porque ficou muito. Um ponto alto, dois pontos altos. Três, duas correntinhas, né? Fiz três pontos altos, duas correntinhas, vamos fazer aqui mais três pontos altos. Uma, duas e três. Ó, vou mostrar como é que ficou pra vocês, ó. Ó, ficou assim, tá vendo, ó? Tá vendo os nossos aumentos? Aí, na próxima, a gente vem trabalhando aqui, tá vendo, ó? Trabalhei aqui meu lequezinho. Ó, eu espero que tá dando pra vocês entenderem o que eu tô explicando, gente, que tem hora que é muito difícil pra transmitir. Aí, tá vendo, ó? Aqui, tá vendo, a gente fez aqui, que era pontinho aberto, aqui também é pontinho aberto. Por quê? Porque aqui a gente vai fazer leque. Se eu fizesse pontinho fechado aqui, e pontinho fechado aqui, não ia ficar, tipo, um ponto aberto, um fechado, um ponto aberto e um fechado. Então, a gente vai trabalhar agora, normalzinho, com as outras, com as outras, com os outros pontos, né, fazendo aqui, ó, duas correntinhas. Eu fiz duas correntinhas aqui? Fiz. Duas correntinhas e vamos trabalhar aqui o nosso pontinho, é, o nosso pontinho até chegar lá no final. Então, lembrando, gente, que vocês precisam aqui, ó, esses aumentos até chegar o tamanho, o centímetro que é da, do busto, tá? Que essa aqui é a parte do busto. Por exemplo, o meu aqui, eu preciso de quarenta e cinco centímetros, no meu caso, eu preciso isso, porque é noventa centímetros de busto. Só que, gente, eu não fiz os quarenta e cinco certinho, não, porque essa linha sede, fiz quarenta só, quarenta centímetros. Então, vocês, olha aí, essa linha de vocês sede, vocês vão fazer menos, tá? Então, eu vou fazer aqui até chegar aqui no final, ó, que o final nosso aqui nós fizemos, aí vai chegar aqui, trabalhar aqui, e trabalhar pontinho aberto aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui até chegar no final, e venho explicar mais uma carreira pra vocês. Bom, gente, tô chegando aqui no final, a gente vai fazer esse finalzinho aqui junto. Fiz duas correntinhas, ó, acho que já é aquele, aquele aumentozinho que a gente fez. Eu vou vir aqui e vou fazer um ponto alto, duas correntinhas, mais um ponto alto no mesmo lugarzinho. Ó, eu finalizei aqui, gente, com leque, tá? Então, a gente agora vai fazer ponto cheio no aumento, tá? Esse aqui é o nosso final, vou fazer aqui duas correntinhas. Uma, duas, vou dar três laçadinhas na agulha, vou vir aqui, ó, deixa eu pegar aqui, no último pontinho aqui, ó. Deve ser aqui as correntinhas, vou vir aqui na terceira e vou fazer um ponto alto triplo, ó. Um ponto alto triplo, tá vendo? Agora, como eu preciso de fazer mais três pontos, que esse aqui é fechamos com um lequezinho de um ponto alto, duas correntinhas, aqui a gente precisa de fazer esse lequezinho aqui, tá vendo? O que eu vou fazer? Vou laçar novamente, vou passar uma laçadinha, vou vir aqui, ó, tá vendo? Aqui a gente fez o primeiro, tiramos o primeiro, as duas primeiras, vamos vir nas duas segundas aqui e vamos fazer nosso ponto alto. Ó, vou dar uma puxadinha, pegar mais embaixo um pouquinho. Ó, vou vir aqui, pegar direito, vou fazer aqui meu ponto alto, ó, meu ponto alto, mais um, que a gente precisa de três. No mesmo lugarzinho, é mais chato a gente fazer essa aqui, viu, gente? Ó, tá vendo? A gente ficamos com três, ó, com essa aqui, ó, vou fazer mais um. Vou contar aquela não. Porque ela ficou bem escondidinha, então vou fazer os três pontos altos, duas correntinhas e no mesmo lugarzinho, mais três pontos altos, ó. Ó, tá vendo? Esse aqui ficou parecendo a separação de duas correntinhas. Ou, a imagem ficou embaçada. Ó, aqui ficou parecendo aquelas duas correntinhas, tá vendo? Vou voltar aqui e vou completar com mais três pontos altos, que é o nosso lequezinho, né? Ó, hein? Ó, uma... Opa! Ai, trem. O trabalho. Vai que eu chego lá, gente. Vai ficar grande esse vídeo, mas eu chego lá. Duas... E o último aqui, três pontos altos. Ó, tá difícil de tirar o pontinho daqui de dentro, ó. Como eu disse, um efeito mais largo em esse ponto. Ó, viu aqui o nosso aumento? Tá vendo, ó? Esse aqui é o ponto que a gente fez anterior, e esse aqui é o aumento. Ó, ficou assim. Agora, como aqui vai ser ponto fechado, e ele vai vir um ponto aberto, a gente vai começar com ponto fechado, tá? Vou subir aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Ponto fechado, sete correntinhas. Ponto aberto, oito correntinhas. Vou vir aqui na segunda, e vou fazer aqui, opa, vou fazer aqui um ponto alto. Segunda mesmo? É. Vou fazer aqui um ponto alto. Já tem um, né? Ó, fiquei com dois, com mais um. Três. Duas correntinhas. Mais três pontos altos no mesmo lugarzinho. Uma, deixa eu puxar a linha. Duas. E três. Opa. E três. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Vou vir aqui, ó. Vira a pecinha aqui, bem direitinho. Que a gente já vai trabalhar aqui, ó. Vou vir aqui, deixa eu arrumar. Estranho aqui pra não dar problema. Ó. Coloquei, tá vendo? Ó. Virei aqui pra dentro. Vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. E um ponto alto. Então, gente. Se quiser fazer de vocês aí, a quantidade de aumento que vocês necessitar, tá? Esse aqui não pode ser baseado pelo meu, não. Porque cada um tem um tamanho de seios. Vai que vocês baseiam pelo meu e o seio de vocês é diferente, tá? E tá vendo, ó? Os aumentos. Como que tá ficando os aumentos. Aonde que a gente começa aqui, ó. Abertinho. De lá de cara eu comecei. Sempre vou começar com aberto. De lá de cara sempre com fechado, gente. Tá? Então, faz o de vocês aí. Até dar o tamanho que vocês necessitam. Ok? E eu vou fazer o meu aqui, tá? Quando vocês terminarem, a gente não corta a linha, tá? Deixa a última carreira pra gente fazer junto. Mas eu vou parar esse vídeo por aqui. Vou deixar os próximos pra próxima aula. Porque, gente, essa aula ficou enorme, tá? Então, vou fazer aqui todo o meu. Tá? Pra fazer tudo, gente. Só não corta a linha. Faz a teste, até o tamanho. Deixa eu ver quantas carreiras que eu fiz aqui do meu. Só pra ter base mais ou menos de aumento. Que não é igual, né? Deixa eu ver aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Fiz oito carreiras, tá? Oito carreiras que te aumenta, ó. Como que as minhas oito carreiras ficou. Ok? Então, faz a de vocês aí na próxima aula. A gente vem fechar ele e vem fazer a parte dos seios. Não esquece aqui, ó. É o aumento pra estar ali no seio, tá? Aumentando pro seio. Então, até a próxima aula, viu, gente? Não esquece, gente. Qualquer dúvida, no meu Instagram. Ateliê Estilano Crochê. Vou colocar o Instagram aqui. O link do Instagram. Aí, vocês direcionam lá, tá bom? Bom, gente. Eu voltei aqui. Porque eu... Quando eu cheguei nessa parte aqui, eu acho que é o que as pessoas... Pode ter, né? Eu sei que a pessoa tenha dificuldade de fazer esse aumento aqui, ó. Tá vendo? Eu cheguei aqui, ó. Aonde que tá aquele lequezinho. O que eu vou fazer agora? Vou fazer aqui duas correntinhas. Tá? Vou dar três laçadinhas. Ó. Você vai vir aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Você vai vir aqui, ó. Que tem as correntinhas. Vamos vir na terceira correntinha. Se você quiser contar aí, ó. Uma, duas. Aqui na terceira correntinha, você vai fazer o ponto alto duplo. Opa. O outro alto duplo não, gente. Ponto alto triplo. Aqui na terceira correntinha. Nossa, não quer pegar. Uma, duas aqui. Então, na terceira correntinha, você vai fazer o seu ponto alto triplo, ó. Tira uma, tira duas. Ó. Lembrando, sempre você vai colocar nessa segunda aqui, ó. Também tirei uma, tirei duas. Agora vamos tirar três, vamos tirar quatro. Ó. Tá vendo? A gente fez aqui o nosso lequezinho. Agora eu vou fazer aqui, ó. Uma, duas correntinhas. E vou vir aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. A gente tirou aqui a primeira. Vou vir aqui nessa segunda aqui, ó. E vamos fazer um ponto alto. Ó. Ficamos com o nosso leque pronto, tá vendo? Aí já começa novamente fazendo as sete correntinhas. Tá vendo? Aqui a gente vai colocar um ponto fechado. Então, a gente vai... Se aqui começou aberto, aqui vai começar aberto, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E oito que vai começar o aberto. Vou vir aqui, ó. Vou vir na... Vou contar aqui, ó. Uma, duas. Na terceira, vou fazer meu ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Aqui tá meu ponto. Vou virar pra cá, né? Ó. Tem que tá virado pra cá agora, tá? Agora a gente já vem aqui, ó. Dentro do lequezinho, tá vendo? Aqui, ó. Dentro do leque. Aqui dentro, ó. Ó. Aqui dentro, porque aqui é a separação. Tá? Só essa parte, por isso que eu voltei. Porque eu fiquei com medo de vocês não dar conta de fazer essa partezinha aqui. Ó, um lequezinho. Duas correntinhas. Fica mais fácil. Vou fazer ele aqui, que aí fica fácil pra vocês visualizar. Porque antes de fazer, é difícil pra vocês entenderem como é que fica. Tá vendo, ó? Aqui o leque, tá vendo, ó? Acho que a gente fez. Ficou um lequezinho. Aí, quando vocês voltarem, vocês vão fazer aqui, ó. Lembrando que vocês têm que voltar aqui na terceira. Quando tá a terceira correntinha. E fazer o ponto alto triplo, tá? Agora a gente acabou de fazer. Tá bom? Tchau.